Música Em 2014 ele faltou um pouquinho mais de maturidade da equipe Porque a gente vinha ganhando de 2x0 e acho que em 5, 7 minutos eles conseguiram empatar o jogo A gente aprendeu já essa lição, mas eu acho que agora em 2016 é uma coisa totalmente diferente E a gente espera chegar lá no Acre e poder fazer um bom jogo A gente já sabe como a equipe e a adversária jogam Eu estava no jogo contra o Tão Bença, a gente fez um placar de 2x0 Eles acabaram empatando e viajamos para lá e tomamos 2x0 Mas esse jogo agora já é diferente, a gente conseguiu um empate com o Miracemi E o gol dele foi o gol que vai classificar a gente para o acesso lá fora